Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, é o seguinte, esses vídeos com essa mesma introdução que vocês verem a seguir agora no canal durante os próximos 6 a 7 dias, são vídeos gravados de clipes de lives que eu fiz, eu tô colocando esses vídeos porque eu tô viajando, então eu não sei como é que eu vou conseguir alimentar vocês com vídeos de novidades, tá? Então pra vocês não ficarem sem nada, eu tô deixando esses clipes. Tem muita coisa boa em todos esses vídeos, tá? Tem diversão, tem zoeira, tem tentativa de Skybase em algum dos vídeos, tem tentativa de ganhar só com bola de Havistar, então garanto pra vocês que tá muito boa. E tem umas plays muito boas também, tá? Então vejam todos. E é isso aí, e lembrando que se você for na GameXP, me procura lá, eu vou todos os dias, tá? Quinta, sexta, sábado e domingo. Então é isso aí, então bora pro vídeo. Boa sorte, Games! Boa sorte. Boa sorte. Tô mal. Vamos lá, você dá da sorte. Vamos embora. Vamos ver se a gente tem sorte. Temos sorte. O que é isso? O que é isso? Será que ele vai ter um cara aqui? Tá caindo a gente? Tá Não tem aves Tô quase uns 12 ruim aqui Nossa tem 1.012 esse jogo agora Pé de boia tá brigando e eu Tô indo Tem cara aqui eu acho Tem cara embaixo Tô indo Achei Tinha um aqui Acho que ele saiu Tem um cara aqui Achei Boa Boa Viu gente? Tem escudinho aqui Sad boy Consegue? Tá dura? Tem fogueira ali Usa a fogueira primeiro Vem comigo Eu tô Tem Gloop se alguém quiser Depois toma o Gloop Vamos usar a fogueira primeiro Tem escudinho pra todo mundo Tem cura cura também Beleza Vem cá Vou guardar aqui Usa a fogueira aqui Come maçã antes Ou depois Sei lá tanto faz E usa a fogueira Tem 3 maçãs aqui Olha o loot que o cara já tava Meu Deus Vai causar inveja Junta todo mundo lá Vou dropar escudinho pro Sad boy E pro Sugar Espera Junta aqui que eu vou usar a cura cura Depois Deu Deu Bom, acho que Acho que é isso só Não tenho rifle de assalto ainda Será que a gente vai Será que a gente vai Vai matar? Oi? Headpack É por pouco tempo Então já ele sai de novo Eu não sou muito fã do jetpack não Também não Acho que é só um item lendário a mais Para tirar a chance de pegar outros itens Sabe? Porque demora muito tempo Para organizar a clã Porque aí fica chato Aqui a luta Aqui a luta foi épica Estou com ela na cabeça Agora Com certeza, mano Foi muito linda essa luta Eu queria que o monstro Tivesse ganhado Eu também, ó Tem gente lá na frente Na van de respawn Tá brigando Tá brigando lá Bora lá Ó Tô ouvindo tiro Não, tá lá na van de respawn Só que eu não tenho como ir lá Tipo Vamos tentar, né Ah Sério mesmo Pegou tudo na Na coisa Uma um Entrega Então Atendendo Ah Não Até A Ele tem Não É Qual Disse Depende Tem Peguei o luxo dele Matou? Acabou então Ah, sério mesmo? Ferrou Sai, sai Tem gente aqui Tem gente aqui comigo Tá sem material Boa Eu preciso de rifle de assalto Eu não tenho nada Vou ver se Tem um Eu tô com Cadê? Onde é que tá? Ali na frente? É assim Ah, tudo bem Vou deixar uma kazoo aqui Uma kazoo também Pode ser aqui Deixa eu ver Deixa eu ver se não lutidou a temporal que eu matei Não Tá vindo aí, ó Cadê? Não tinha rifle não Mano Alguém tem material de sobra aí? Porque Eu tô... Só um pouquinho Eu tenho 70 pedras só Eu tenho 70 pedras só Tem um pouco maquiave Eu dou 200 pedras Ah, ajuda Ah Eu vou ver aqui, ó Valeu, valeu Já tá bom O resto eu pego aqui Pode ir Pode ir Use o jump Tenta pegar a corrente de ar ali atrás Não vai dar, né? Ah Não deu Eu consegui? Ah, já foi nessa daí, né? A gente vai nesse drop aqui, ó Tá Quem ganhou o quê? Como assim? Tô jogando no PC, Adomo Tem uma galera aqui Tem uma galera aqui Espero que eles não venham atrás de mim Espero que eles não venham atrás de mim Certo Existindo Nãohum Tau Tem uma galera lá lá Tá, eles não tem agula de visão Pronto, eu despistei ele, estou indo lá no foguete, você consegue sair daí, usa a usina para fugir, eu estou no balão aqui, onde a gente marcou Eu já vou ai Eu caio, eu caio, eu caio Nossa, 3, agora, 2 Mano, tem escudo sem caio, então vou deixar aqui Tô indo Ah, morri Deixa eu ver, tem um jump Tá Entendeu Tô indo, tô indo, tô indo Tá tranquilo ai farofeira? Ou não? Tem dois aqui comigo, tomei Não, não tá tranquilo Deixa eu ver Não tá tranquilo não Por que que vocês não usaram o coiso? Por que que vocês não voaram? Eu tento ver os 3 em cima aqui Não então, mas não era pra ter pousado ai dentro Era pra ter voado com o coiso Vamos lá Eita Resgatar O problema é o cara, estando a maninha ali, falta 40 segundos Seria bom se deve pegar e já Dá uma reza aqui De pegar e eu vou deixar a zona Mas é muita risca É que é a única vã Que tem É Mata Derrubei um Derrubei O outro está vindo, o outro está vindo O que é ele? O que é ele? Ah, não está, não está O que é ele? O que é ele? Eu vou reviver eles Ele foi pra vã Não deram com o que? Ah, tem carro aqui em cima Tem carro aqui em cima Espera aí É o abrir dele Ele vai pegar o cartão aqui Tem carro aqui Chegou Vai pegar alguém Cadê? 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 Pegue a porta Pode pegar o estudão Ah Pera aí, estou indo Estou indo Estou indo, estou indo, estou indo Estou indo Estou indo Estou dando cover Vou dar cover aqui de cima Vocês conseguem chegar aqui, gente? Aqui tem loot lá dentro Não, não, tem muito cara aqui Olha, ele não tirou ainda Estou tomando, estou tomando Quebra essa merda velho Quebra essa merda velho Quebra essa merda velho Eu fugi, eu fugi, eu fugi Eu to me curando, então Eu to fora da safe Meu Deus Minha escada virou Olha O cara tirando Alguém tem munição de AR? Eu tenho um pouco aqui Dropei aqui Opa, não Dropei Obrigado Deixa eu A gente tem que subir aqui Vamos Antes que você venha Droga Ai Olha o loot do O cara que eu matei O cara Dá carinha aqui O cara que Deixa eu embalar aqui mais Vamos Eu matei Certei Eu aqui Certei Certei Cobre, cobre Dá cover Dá cover Vai, 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 vai Fica construindo Só constrói, só constrói Só constrói de todo lado Pera ai Só constrói, só constrói Certei Eu sei Sim Deixa eu recarregar minha arma Cuidado B B B B A caixa Acai O que é? Certo, certo Pera aí... Mano, tem escudinho Não, mano, não dá pra me reviver, então deixa Não abre isso, meu Deus, que susto Que susto, tem uma Skarlindar aqui, gente Ele tá na safe, meu Deus Cuidado Deixa eu recarregar minhas armas Ele só no drop Ele só no drop Ele só no drop Ele só no drop Mano, por que eles estão no drop Eles não estão no drop Não? Não Eita, só mais um Só mais um Cadê? 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 Vai! Vem! 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 Quem matem na armadilha Vem! Se tira